Tá aí fiel, o poder da torcida do Corinthians, o poder do timão, o poder da torcida fiel, a pressão da torcida fiel, cara, a torcida fiel corintiana, tanto nas redes sociais, quanto no estádio, em qualquer ambiente que nós possamos contar no mundo, a torcida do Corinthians é impressionante, o engajamento da torcida do Corinthians é impressionante. Devido a essa pressão da torcida, e pelo melhor do clube, tomara que seja, o melhor do clube, o Corinthians hoje está escalado dessa maneira. Cássio no gol, lateral direito Fagner, lateral esquerdo Hugo, na defesa está Gustavo Henrique e Félix Torres. Ranieri volante, e temos uma novidade, Igor Conorado está no lugar do Fausto. Fausto Vera, tudo o que o corintiano queria, o que o corintiano pediu, vários jornalistas estão aí comentando sobre isso. O Corinthians, então, o Antônio Oliveira deu ouvido à torcida, e o Antônio Oliveira ouviu a torcida corintiana fiel. Então, Igor Conorado no lugar do Fausto Vera, e aí nós temos o Rodrigo Garro, junto com o Igor Conorado ali, na criação, tomara que tenha essa criação que a gente está pedindo tanto, e na frente Wesley, Romero e Iroberto. Eu começaria com outro volante, mas o Antônio Oliveira decidiu ser ousado. Decidiu tomar uma postura mais ousada nesse jogo, que a gente tem que respeitar o Tonhão da fiel. Então, Igor Conorado no lugar do Fausto Vera, essa é a escalação do Timão. Repetindo, Cássio, Fagner, Hugo, Félix Torres, Gustavo Henrique, Rani Ellen, Igor Conorado, Rodrigo Garro, Wesley, Romero e Iroberto. Bora, Timão, bora para a vitória fiel, vamos lá, vamos torcer.